Olá, sejam todos bem-vindos para mais desse vídeo do canal. Gente, a dica de hoje é um programa de como recuperar os seus arquivos deletados ou formatados, apagados do seu HD, cartão de memória, pendrive ou qualquer dispositivo que você salvou seus arquivos e por acidente apagou, tá? Eu peço que vocês fiquem até o final do vídeo que eu vou explicar o passo a passo de como vocês descobrirem aonde estão os seus arquivos e como recuperar até o final, tá bom, gente? Então vamos lá, eu vou apresentar o programa para vocês e preste bastante atenção que é um programa bastante simples de usar e eu garanto que vai ajudar muita gente, porque é um programa profissional e vai conseguir recuperar os dados que os programas gratuitos não conseguem, tá? Então vamos lá, a primeira coisa que vocês vão fazer, vão entrar no site que eu vou deixar o link para vocês na descrição aí, tá? E eu quero explicar uma coisa para vocês, gente. Antes de vocês fazerem a recuperação, vocês vão fazer um teste gratuito. O que seria um teste gratuito? Vocês vão vir aqui e vão fazer o download aqui da ferramenta, tá? Então você dá um clique aqui, ele já vai abaixar do seu lado esquerdo aqui, na parte inferior aqui, o programa já vai estar pronto para você fazer a execução dele, correto? Então vocês, assim que baixar o programa, vocês vão executar o programa, vão fazer a instalação, ele não tem propaganda, é um programa bem fácil de fazer instalação e rápido, tá? Depois que vocês fizerem a instalação do programa, é muito importante agora que vocês prestem atenção, tá? Fez a instalação do programa, vocês vão abrir ele, tá? Dá dois cliques, executa ele para poder abrir. Ele vai abrir para vocês desta forma aqui, ó. Primeiro ele vai fazer a leitura de todos os drives que tem no seu computador, tá? Então aqui no caso, o meu aqui ele está ativado, tá? Eu fiz um teste antes, eu peguei um HD meu aqui parado há muito tempo e fiz a recuperação deste HD para fazer o teste. Gente, funciona, tá? Recuperou fotos do meu casamento, fotos muito, muito antiga mesmo que estava nesse HD parado. Então eu garanto para vocês que funciona, tá? Então vamos lá. Abriu o programa, vocês aqui ele vai mostrar as unidades de vocês, tá? No caso nosso aqui, eu vou fazer uma demonstração rápida num pendrive, mas pode ser num HD externo, num cartão de memória, no que vocês quiserem, tá? Vou fazer num pendrive que é mais rápido, porque senão demora um tempo, daí vai ficar muito longo o vídeo, tá bom? Então vamos lá, vocês acharam no caso nosso aqui a gente tem um pendrive. Vamos abrir esse pendrive e vamos ver o que tem dentro dele. Eu vou abrir ele aqui, tá? Para a gente ver o que tem dentro dele, ó. Dentro dele tem alguns arquivos, foto aqui. A gente vai deletar ele, tá? Vamos deletar ele para ver se funciona. Venho aqui, vou dar um excluir. Vamos olhar lá na lixeira para ver se ele não está lá na lixeira, tá? Ó, se ele está aqui na lixeira, vamos excluir ele da lixeira também, ó. Então a gente vai dar um selecionar aqui e excluir ele. Então vamos supor que você tenha um arquivo e excluiu acidentalmente, ou formatou o seu computador, alguma coisa e acabou perdendo o arquivo, tá? Então no caso nosso, a gente vai clicar em cima dele aqui e vai redigitalizar agora. Então no caso, você clicou aqui, ele vai mostrar para você o que você quer que ele busque para você, tá? Todos os tipos de arquivo, ou somente foto, áudio, outros tipos. Vamos procurar aqui no meu caso, vamos procurar, eu não tenho vídeo ali no pendrive, vamos procurar documento, foto e áudio. Vamos procurar só foto e áudio, tá? Você dá um clique, ele vai fazer o escaneamento, rastreamento para você, rápido, tá? Aí vai depender muito, gente, do tamanho do seu arquivo, tá? Do tamanho do seu pendrive, do tamanho do seu HD, aí ele vai demorar um pouco para fazer o rastreamento. Então aqui vocês vão estar na parte gratuita, vocês só vão pagar o programa se vocês verem que os seus arquivos arquivos estão ali, tá? E eu vou mostrar para vocês como é muito fácil, tem um passo a passo no site explicando tudo como vocês podem fazer, tá? Não vão precisar de ajuda de ninguém. Enquanto ele está passando aqui, fazendo a recuperação, vamos dar uma olhadinha no site aqui que eu vou mostrar para vocês, tá? Entrou aqui no site, gente, vocês vão entrar aqui, ó. Eu vou deixar um link na descrição também para vocês poderem entrar, tá? Aqui tem tudo o que vocês precisam saber sobre o programa, tá? Tem um guia rápido aqui de como recuperar, tá? Do disco local, eu vou baixando aqui para vocês verem, tem todas as imagens, passo a passo, tem como recuperar dispositivo externo, tem caso de algum erro no seu HD, tem como solucionar o problema por aqui. Então aqui ele vai te explicar tudo, o sistema se eu tiver com tela azul travado, tem como você recuperar o seu Windows por aqui também, tá? Então, ó, eu vou baixando, tem muita função mesmo, gente, muita, muita coisa mesmo para vocês fazerem. Tem reparo de fotos, o que que é isso? Você está com o pendrive aqui, saiu correndo, tirou o pendrive e ele corrompeu a sua foto. Esse programa aqui ele vai tentar consertar e fazer a sua foto abrir novamente, tá? Muito legal e funciona, tá, gente? Porque tinha a foto minha corrompida e funciona. Então aqui, ó, vocês vão olhar, então ele vai mostrar reparo de vídeo, tá? E tem o passo a passo aqui, não tem como, não vamos errar, tá, gente? É muito simples. Então, é, primeiro vocês vão baixar e testar para ver se recuperou. Só depois de saber se recuperou, você faz o pagamento do programa, tá? No caso aqui, vocês vão ver que ele ainda está recuperando. E eu vou deixar ele para vocês verem o que que ele está recuperando aqui. São arquivos deletados, vamos abrir aqui para ver, ó, a foto que a gente já tinha perdido, ó, já está aqui. Entendeu? Se eu quiser parar aqui, eu posso parar. Vamos deixar até o final, mas pode ver que as fotos que eu queria, ele já recuperou, tá? Então vamos lá, se eu der um clique aqui nas fotos, nos arquivos que estavam no pendrive, ó, eles já estão todos ali para a gente poder ver, ó. Então você pode visualizar por aqui o seu arquivo, aqui um arquivo de áudio, aqui mais um arquivo e vamos colocar aqui recuperar. Eu vou, eu vou finalizar aqui e colocar um recuperar, tá? Gente, agora é muito importante. Vocês estão fazendo a recuperação, vocês tentam recuperar ele num outro local onde não está instalado o programa, tá? No caso, o meu está no disco C, eu vou fazer a recuperação dele no disco E, tá? Então eu posso escolher qualquer pasta aqui, posso criar uma nova pasta, né? Ou escolho uma pasta qualquer que eu quiser por aqui, eu vou criar uma nova pasta, ó. Vamos criar com nova pasta 2 mesmo e colocar recuperar. Feito isso, ele já baixou os arquivos que foram recuperados, tá? E ele continua fazendo a varredura ali, tá, gente? Aqui estão os arquivos, tá? Que a gente deletou e fez a recuperação dele por aqui, ó. Ele vai abrir normalmente. Perfeito, tá? Então eu espero que vocês tenham entendido, ó. Ele continua passando, fazendo a varredura. É muito fácil mesmo de usar, tá, gente? Muito simples e eu garanto pra vocês que vocês vão recuperar qualquer arquivo que vocês tiverem aí no seu computador, tá? Então o mais importante de tudo é vocês agora pegar o link que vai, que eu vou deixar na descrição. Entrar no site aqui, fazer o download dele, que é muito fácil. Fazer o teste, executar ele. E se você tiver qualquer dúvida no passo a passo, vou deixar o link aqui. É só você olhar por aqui, ó. Ele vai mostrar pra você o passo a passo de tudo que a gente fez aqui. Deu pra entender, gente? Então espero que esse vídeo tenha ajudado vocês que estão tendo problema na recuperação de arquivos com programa gratuito, tá? Este é um programa profissional e eu garanto pra você que vai funcionar. Espero que eu tenha ajudado todo mundo. Se caso eu ajudei vocês, gente, por favor, deixe um comentário e se inscreva no canal. E por favor, dá uma forcinha pro pessoal aí que é gente boa demais e vai dar um suporte que você precisar, tá bom? Que Deus abençoe todo mundo. Uma ótima semana pra todos. Um abraço. Um abraço.